A palavra de Deus diz Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria Todos os que viram isso começaram a resmungar Este homem foi se hospedar na casa de um pecador Sabe, meus irmãos, a história de Zaqueu é muito interessante Zaqueu era um homem rico, chefe de cobradores de impostos que morava em Jericó Quando ele soube que Jesus passaria pela cidade Por ser de baixa estatura, ele era um homem baixo Ele subiu em uma árvore, uma figueira brava Afim de não ser atrapalhado pela multidão, pois ele queria conhecer Jesus Conforme nós lemos, quando Jesus passou por aquela árvore Olhou para cima e chamou Zaqueu E ele prontamente desceu e a Bíblia traz que com grande alegria Ele desceu e hospedou Jesus em sua casa Aliás, que privilégio, não é? Eu quero te convidar hoje a refletir comigo alguns pontos O primeiro é que mais uma vez nós vemos uma pessoa se mover em direção a Jesus E ser poderosamente abençoado Sim, Zaqueu fez um movimento importante em direção a Jesus E olha, é importante a gente observar que nós não estamos falando aqui de um menino Ou de um andarilho, ou de um cidadão qualquer da época Nós estamos falando de alguém que tinha uma certa patente Que tinha dinheiro e tinha poder naquela sociedade E que deixou todo esse glamour de ser chefe dos cobradores de impostos Para subir em uma árvore a fim de conhecer Jesus de Nazaré Sabe, um outro ponto que nos ensina É a não nos preocuparmos com os pré-julgamentos daqueles que estão ao redor Mas que certamente não se movem em direção ao que realmente importa O versículo 7 que lemos diz que Todos os que viram aquilo começaram a resmungar Este homem foi se hospedar na casa de um pecador Ou seja, aqui já foram bocas do inimigo para aquela situação É incrível, mas ainda hoje nós vivemos situações semelhantes E isso já nos ensina que nós não devemos nos preocupar Porque Jesus não se preocupou com os comentários E foi realmente se hospedar na casa de Zaqueu E aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus veio mesmo para os pecadores E que ele, sendo quem é, não se importa com a nossa condição Até porque, quando nós nos encontramos com ele Algo precisa mudar em nós E acredite, muda mesmo A sequência do texto na Bíblia comprova essa mudança No verso 8 diz assim Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Escute Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais Sabe, quando nós temos um encontro real com Jesus Nós somos transformados É bem verdade que essa transformação muitas vezes acontece dia a dia De glória em glória Porém nós somos nova criatura como está escrito na Bíblia E isso já deve produzir em nós Sinais reais de mudança em nosso comportamento Pensamentos e ações Os versículos 9 e 10 Traz a confirmação da mudança em Zaqueu Jesus dizendo Hoje a salvação entrou nesta casa Pois este homem também é descendente de Abraão Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido Você tem desejado conhecer a Jesus? Você se sente perdido? Pense nisso Segunda palavra Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 14 A palavra diz assim Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens Que seja o Senhor Deus quem nos castigue Pois ele tem pena de nós Sabe, a culpa é um sentimento muito doloroso Davi neste momento estava se sentindo culpado Na verdade ele estava desesperado Pois ele havia deixado Satanás criar problemas para Israel Quando ele resolveu fazer uma contagem do povo israelita Desagradando a direção de Deus Você se sente culpado de alguma coisa? Sabe, então você precisa saber que há esperança de vencer a sua culpa Deus nos ama incondicionalmente Ele nos amou de tal maneira que deu seu filho Para morrer no nosso lugar e pagar o preço da nossa culpa É Cristo, é Jesus que nos livra de todo o pecado É Ele quem nos justifica diante de Deus Entristecemos a Deus cada vez que pecamos Talvez esse seja o nosso maior incentivo para evitar o pecado Para não nos afastarmos de Deus Nós precisamos admitir o nosso erro Nós precisamos confessar o nosso pecado Precisamos crer que Cristo morreu na cruz Para pagar o preço dos nossos pecados E aí abandonarmos o erro A partir desse momento Esse pecado não existe mais para o Senhor Nós recebemos o perdão E o alívio do peso da culpa Deus é capaz de perdoar até o mais grave dos nossos pecados Quando nós nos arrependemos E nos dispomos sinceramente a não praticá-los mais O passado é apagado A culpa não existe mais Esta é uma das manifestações da graça de Deus A sua misericórdia Como está lá no livro de Hebreus capítulo 8 versículo 12 Como nós devemos reagir diante da misericórdia de Deus Também esquecendo o pecado que nós confessamos E do qual nos arrependemos Sendo gratos e nos alegrando pela graça do Pai Que ainda nos oferece uma vida eterna ao seu lado Agora lembre-se Quando você recebe o perdão de Deus Você precisa se sentir perdoado Você precisa se perdoar E precisa se livrar da culpa Receber o perdão Te traz todo esse alívio E você precisa receber esse alívio Porque ele é a graça de Deus Na sua vida Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado Muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez Muito obrigado Pai Por esta palavra tão preciosa ao nosso coração Somos tão gratos a Ti Pai Pelo dom da vida Pela respiração e por todas as coisas Te exaltamos Te bendizemos Te glorificamos Declaramos que não há outro Deus além de Ti Não há nada além de Ti Pai Muito obrigado Pai pela Tua palavra que nos traz a orientação Obrigado Pai porque a Tua palavra fala ao nosso coração Deus, que nós possamos ser sábios E que nós possamos experimentar Pai Do Teu perdão e do Teu amor Pai, que nenhuma mentira satânica Tire a nossa paz Pai E que nenhuma mentira Pai Seja mesmo como um peso de culpa no nosso coração Mas que nós possamos entender Que quando somos perdoados Nos arrependemos Somos perdoados pelo Senhor Ficamos também livres dessa culpa Mas ainda assim Pai Nós muitas vezes insistimos em sentir culpa E nós precisamos entender Que quando nós sentimos culpa Após o perdão do Senhor É como se não tivéssemos aceito esse perdão Ou não acreditado nesse perdão Por isso nos perdoe Pai Porque muitas vezes é assim que nós fazemos Mas nós queremos tomar a posse neste tempo Do perdão do Senhor Queremos nos alegrar Pai E queremos ter paz E queremos viver de uma maneira leve Para Te adorar Para Te bem dizer E para buscar a Tua face Obrigado porque a Bíblia Pai É o Senhor falando conosco É o Deus vivo que fala conosco Através da Bíblia E nós Te louvamos por isso Somos gratos ao Senhor Pai Porque o Teu Espírito nos dá o discernimento O entendimento da Tua palavra E a minha oração Pai É para que o Teu Espírito venha produzir Os frutos desta palavra Em cada coração que recebe agora Que esses corações que receberam esta palavra Sejam mesmo como terra fértil Que recebe a boa semente do Senhor Pai E que possam frutificar Para a honra e glória Do santo e bendito nome do Senhor Deus Em nome de Jesus Pai A minha oração hoje É para aqueles que Têm sentido no coração O desejo de Te encontrar Pai Que eles possam fazer um movimento mesmo Pai Nesse sentido E que esse movimento Possa ser uma oração agora Pai Declarando Pai O desejo De ter as Suas vidas transformadas O desejo de Te conhecer melhor Pai Deus em nome de Jesus Que esses homens e essas mulheres Confessem com seus lábios Que o Senhor Jesus É o Senhor e Salvador Da vida deles E Pai Que a Tua salvação Entre nesses lares agora Assim como entrou na casa de Isaqueu E que haja mesmo Uma transformação genuína Neste homem Pai E nesta mulher Que ouve neste tempo Essa oração Eu oro Pai Agradecido No nome santo Bendito e poderoso De Jesus Cristo De Nazaré Nome que é sobre todo nome No céu Na terra E debaixo da terra Amém E amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo E compartilhar Amém Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações Em cada vídeo postado Deus te abençoe Tchau 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 Tchau